Bom, hoje o Rede Scania na TV tem a presença ilustre aqui de blogueiros. Quem são os blogueiros? Os blogueiros são quem está aí na internet conversando com os internautas para quem realmente gosta de caminhão, quer entender um pouco mais do universo dos caminhoneses, um pouco mais do universo dos transportes. Aqui todos têm uma profissão diferente e têm aí o blog de coração e alimentam com notícias diárias, são muito bem aceitos pelo público, a gente vê o número de visitantes. Então aqui ao meu lado o Lucas, a gente vai conversar um pouquinho com o Lucas, com o Felipe, com o Rafael e com o Érico. Primeiro começando aqui do Lucas. Lucas, me conta um pouquinho do seu blog, desde quanto tempo tem o seu blog e como foi que você teve essa ideia aí de fazer um blog? Bom, o blog vai fazer três anos agora em janeiro. Começou como hobby, gosto de caminhar, é uma forma que eu encontrei de aprofundar mais no assunto, de adquirir um conhecimento diferente. E a ideia surgiu de levar também para outras pessoas, procurar outros mercados, conhecimento em geral. e começou como hobby, está crescendo e não sei nem o que, é felicidade. Quantos de acesso tem o seu blog? Diário, são 1.500 visitas diárias. Você diariamente alimenta com notícias? Diariamente eu procuro atualizar, independente de feriado, dia de semana, final de semana, sempre correndo atrás de material, conteúdo, para divulgar mesmo e ajudar quem está na estrada, quem está no computador, seja em casa, pelo celular, a ideia é essa. Qual a notícia que tem mais acesso, assim, que você percebe? As notícias que tem mais acesso são as novidades do mercado, caminhões, peças, segurança, meio ambiente cresceu bastante no blog, principalmente com o Euro 5, essas questões ambientais que chegam no mercado, e isso tem procurado bastante acesso. E onde que você busca a notícia para você publicar? Você fica o dia... Principalmente no site das montadoras e outros veículos de notícia, porque como a gente reenvia o conteúdo, redistribua o conteúdo, dessa forma, procura escrever alguma coisa, deixar um comentário, basicamente é isso. E você é estudante? Estudante. O que você pretende fazer? Futuramente, em um futuro breve, me tornar motoreiro de caminhão, entrar para a profissão, viver de perto o que é ali, possivelmente até transformar o blog em um diário, contando as viagens, dia a dia, o que foi vivido ali, e o que está precisando melhorar, é dentro. Quantos anos você tem? 18. 18 anos. A gente vê que a valorização da profissão do motorista, eu acredito que até está vivendo uma nova fase, com todas essas preocupações que os transportadores começam a ter com a capacitação, e com o número de veículos, com a tecnologia que a gente tem hoje, não dá para só dirigir um caminhão, você tem que entender de muita coisa. E aí vendo você com 18 anos, esse interesse em ser motorista de caminhão, por que isso, Luiz? É uma profissão diferente, que está bem desvalorizada, mas ao mesmo tempo que é uma profissão, é uma aventura. E você estando ali, conhecimento hoje não falta para essa área. É curso, é evento, é apoio de transportador, e eu acho que quando a gente tem um objetivo na vida, a gente tem que fazer a diferença. Agora o Felipe aí, amo caminhões? Bom, não preciso nem falar que você ama caminhões, né? Com certeza. De onde veio essa ideia, Felipe? A ideia do nome do blog, na verdade, veio da paixão mesmo por caminhões, né? Então, na época, assim, eu não entrei no blog que o blog foi criado. Inicialmente ele era do Roberto Restanho, junto com o Rafael Brusque. Nós temos em torno de 5 a 6 mil acessos diários, né? Então o blog tem bastante acesso. E essa paixão do caminhão é verdade? Essa paixão, na verdade, ela veio do meu pai. Meu pai foi caminhoneiro 30 anos, agora ele é aposentado, ele não trabalha mais na área. Mas ele foi 30 anos caminhoneiro. E quando eu era mais novo, a minha ideia, eu ia ser caminhoneiro, enfim. E ele, pelo sofrimento, que realmente é essa profissão, uma profissão muito bonita, mas que, nossa, ela é sofrida aqui no Brasil, isso aí não é muito reconhecido. O motorista sofre muito aqui. E por causa disso, pelo que ele passou tudo, ele conseguiu tirar isso da minha cabeça de não ser caminhoneiro. Tanto que isso, por algum tempo, acabou morrendo pra mim. E foi voltando assim que eu acabei, que eu conheci o Rafael e o Roberto. Então aí fui voltando, comecei a me interessar de novo, entrar, me atualizar com modelos, tudo que envolvia. E aí a gente entrou, voltei, assim, a minha... Tirando o meu trabalho, é o meu segundo trabalho, na verdade. O seu primeiro trabalho aqui? Eu sou técnico eletrônico, né? Trabalho com manutenção industrial, de equipamento industrial. Então, na verdade, não tem nada a ver com o ramo de caminhoneiro. E... Como que é a sua rotina? Você, no trabalho, você, quando chega em casa, começa a procurar notícias? É, assim, quando eu tô no trabalho, às vezes, qualquer tempinho que eu tenho, eu já dou uma parada e vou atrás de notícia, alguma coisa, pego... Se eu recebo o João News Later, eu já vejo se é uma coisa muito interessante, principalmente sobre novidades de mercado. Como o Lucas falou, Euro 5, também é uma coisa que até dá bastante comentário, tudo no blog. Então, a gente vai atrás da notícia e, às vezes, durante o dia, a gente já recebe, já vai lá e já posta a notícia. A gente vai atrás da notícia e, às vezes, a gente vai lá e já posta a notícia.